Eis que está chegando mais um Natal nesse ano de 2022. Um ano certamente que tivemos muitos desafios, mas também tivemos as nossas alegrias, então agora queremos olhar para a árvore de Natal. Já escolhido o pinheiro por ser verde, porque o verde é sinal da esperança. Nós decoramos a árvore com as bolas coloridas, representando os frutos do nosso trabalho, as conquistas, as nossas batalhas, tudo o que vivemos nesse ano. E podemos ter muitos outros enfeites de Natal e símbolo natalino, mas na verdade o Natal só existe porque nós temos esse acontecimento que mudou a história da humanidade. O nascimento de Jesus. Como diz aquela linda música do Padre Zezinho, o mundo seria bem melhor se o Natal não fosse um dia, se as mães fossem Maria e se os pais fossem José, e se a gente parecesse com Jesus de Nazaré. Que esse Natal nos ajude a renovar as nossas alegrias, as nossas esperanças de que possamos caminhar melhor ainda para o ano de 2023. Que Jesus possa fazer morada em nossos lares, em nossos corações e com ele possamos seguir sempre adiante na alegria e na certeza de que quem está com Deus, certamente que vai caminhar na luz e na luz de Jesus, que é aquela que ilumina incessantemente. Em nome da DATV, agradeço a companhia de todos vocês ao longo desse ano e só posso pedir que a Sagrada Família de Nazaré, que o bom Deus conceda a todos um feliz, santo, abençoado Natal, na alegria, no encontro familiar de todos e que Jesus esteja sempre presente na vida de cada um de vocês. Feliz Natal!